Esse predador habita as águas do norte da Austrália, ilhas da Nova Guiné e Indonésia. O crocodilo de água salgada possui alta tolerância a águas salgadas e também vive em rios e pântanos. É considerado o maior réptil do mundo, com os machos atingindo dimensões de até 7 metros, enquanto as fêmeas costumam medir a metade disso. As mandíbulas extremamente poderosas do crocodilo de água salgada são responsáveis pela mordida mais forte do mundo animal. Os dentes podem ter até 13 centímetros de comprimento, essas características e a capacidade de prender a respiração por longos períodos de tempo tornam o predador perfeito para caçar grandes mamíferos terrestres. Bem assustador.